Oi, amores! Eu sou a Maria Fernanda Marangoni e esse é o meu canal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou escolher tudo pra minha cama. Coberta, lençol, travesseiro e eu vim aqui na Montreal Magazine, no centro de Mojiguassu. É uma loja que eu amo muito. E eu vou escolher também a cortina que eu vou colocar no meu quarto e o tapete. Então eu vou gravar tudo pra vocês. Já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá que temos muito o que fazer. A loja aqui é imensa. Além de ter tudo pra roupa de cama, banho, também tem a parte de utensílios pra cozinha. Tem roupa de criança, tem roupa de homem, mulher, tem tudo aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui tem toda a parte de utensílios de cozinha, que é muito legal. Olha isso. É bem bacana. Então toda essa parte aqui, ó, é a área de utilidades. Daí a gente vem aqui. E aqui é toda a área de cama, mesa e banho. Olha que lindo, gente. Montreal Magazine, ó. E lá embaixo é onde tem as roupas de criança, de adulto. E eu vou depois mostrar lá pra vocês, ó. Olha isso. Mas vamos focar aqui, que é a parte que a gente vai estar escolhendo as coisas. Olha que coisa mais linda esse. Eu tô pensando em pegar nos tons de branco, cinza e preto. Olha, que lindo. Ó, que lindo esse. E é gostoso, hein? As toalhas. Olha que linda essa. Muito fofa. Aqui tem a parte de tapetes que eu falei pra vocês. Olha que lindo esse. Que gostoso, gente. Olha que delícia. Aí tem várias cores. E como eu falei pra vocês, a intenção é pegar nos cinza, preto ou branco, né? Olha esse. Ó o cinza, que lindo. Ó que delícia. Muito fofo. Aí tem azul, tem várias cores. Aqui é o preto também. Tem vermelho, ó. Vermelho também. Aí tem várias outras opções de tamanhos. Olha esse aqui, que legal de bola. Muito legal. Adorei. Olha esses. Pra criança. Nossa, que delícia. É diferente. Ó. Criança poder andar, né? Em cima. Cair. Aí tem as cortinas. Ó. Esse infantil também. Olha que coisinha mais fofa. Acho tão lindo. Aqui tem mais opções de tapetes. Tapetes grandes, enormes, fofinhos. Olha esse. Que delícia. E essa cor é super diferente. É meio verde com um beijinho. Muito lindos. Eu tô apaixonada. E tem a parte das almofadas. Olha isso. Várias capas diferentes. Várias cores. Olha isso. Azulzinho. Setinho. Uma mais linda que a outra. Ó. Esse verde. Que lindo. Adorei. Ó. Tem muitas opções. Almofadas. Aqui ó. Tem essas varas que são pra colocar a cortina. Aí você compra o tamanho da sua cortina. E daí você coloca a cortina que você quer, né? A vara dela. Eu acho que eu vou pegar... Não sei, gente. Se eu pego em branco. Preto. Tem marrom. Tem um cinza. Ai, tem prata também. Prato é bonito. Gostei do prata, ó. Eu tenho que ver a medida certinho do meu. Aqui tem os tapetes. Olha que legal os tapetes. Tapete pro banheiro. Ai, que legal, gente. Também tem boias aqui. Isso eu não sabia, não. Ai, que legal. Eu pensei que essas boias só tinham na internet. Muito top. Tem aqui na Montreal também, ó. Quem for de Mojiguassu. Ou se encomenda pela internet. Se você não for. Tem essas boias lindas. Tem boinha também pra criança. Tudo de praia, ó. Que legal. Ai, aqui tem a área fitness das mulheres. Tem as lingeries. Que mais que nós temos. Olha que lindas. Pijaminhas. Ali é a parte masculina, né? Que eu falei pra vocês. Ai, tem cueca, pijama. Olha que roupas lindas. Lá em cima é onde a gente tava, pessoal. A gente desce aqui. Ai, olha que linda. A loja é muito bonita. Aqui, ó, mais parte masculina. Aqui, desse lado da loja é o masculino, né? E aquele lado de lá é o feminino. Muito incrível. E aqui já é o caixa. Tem a parte de bebê. Tem enxoval de bebê. 1 a 3. 4 a 8. 10 a 16. Aí, lá em cima, a moda casa. Aí, aqui, a mesma coisa que eu mostrei pra vocês desse lado. Só que desse lado de menino. Aí, tem os provadores ali. E aqui, o caixa. E lá em cima, é as coisas de casa que eu mostrei pra vocês. Mas vamos lá pra roupa de cama. Que agora é a hora de escolher, né? Já mostrei pra vocês tudo que tem aqui na loja. Que é muita coisa. A loja é gigante. Parece um shopping. Tudo que você quiser, você encontra aqui. Mas vamos focar agora no que a gente precisa escolher. E tem algumas opções, né? De camas expostas. Olha essa que linda, gente. Ó! Que linda! Esse cinza. Ele é bem escuro, né? Mas eu gostei bastante. Talvez seja ele que vai na minha cama. O que vocês acham? Gostaram? E aqui também tem a parte de toalhas. Que eu também vou pegar. Tô precisando. Olha que linda essa. Ai, eu adoro toalhas macias. Olha essas que lindas. Tantas cores maravilhosas, ó. Ai, eu adoro toalhas maciasinhas, assim. Muito lindas. Mas vamos lá pra parte de cama. Que eu falei pra vocês. Muito linda. Diferente, ó. Só que eu não sei se combina com o meu quarto essa. É um rosinha. Meu quarto tá em rosa. Mas eu acho que eu prefiro mais no cinza. Vamos ver algumas opções. Tem essa rosa. Mas acho que eu não vou pegar no rosa. Mas é bem bonito. Um, dois, três, quatro. Nossa senhora, olha quantos travesseiros. Oito. Tem oito aqui. Eu vou pegar oito travesseiros, assim. Será, gente? Imagina. Olha que beleza deitar aqui. Meu Deus do céu. Parece cama de hotel, né? Mas ela é linda, gente. Olha. Muito linda. Porém, não sei se é essa cor. Vamos ver outras opções. Vamos ver outras opções. Porque aqui tem muita opção. Opção aqui não falta. Então, vamos escolher. Aqui é a parte que eu vou escolher os travesseiros. Tem muitas opções também. Vários modelos. Pra quem tem dor no pescoço. Então, tem muitas opções de travesseiros super diferentes. São bem fofinhos, ó. Eu vou deitar em todos pra eu testar. Qual que eu vou pegar? Gente, aqui tem os hidrotons. Olha isso. Que lindos. Eu amei esse. Ele é meio azuladinho. Aí também tem no... Meio roxinho, ó. Depende da luz, né? Porque às vezes ele parece mais roxo. Tem vezes que ele parece mais cinza. Mas eu achei lindo. Aqui, ó. O roxinho. E esse mais azulzinho. Só que eu achei ele muito gostoso. Que eu mostrei pra vocês ali, ó. Que ele tá exposto. Ele é muito gostoso. Ó, que delícia. E eu achei lindo esse negocinho. Aqui tem várias opções bem coloridinhas. Tem lençóis. Aqui, ó. Jogo de cama. Quatro peças. Bem coloridinhos, gente. Olha que lindos. Muito lindos, ó. Aqui tem essa cama também exposta. Bem colorida. Ai, que linda. Pena que eu acho que no meu quarto essa não vai dar certo. Mas é muito linda essa estampa. Olha que coisa mais linda. Amei. Gente, coloquei o meu óculos. Que agora é o momento de escolher as minhas peças. Mostrei tudo pra vocês que tem na loja. Muitas opções. Incríveis. Só que chegou a hora de eu escolher. Essa pessoa tão indecisa. Coloquei até algo pra enxergar melhor, né? Porque vocês sabem que minha visão não é das melhores. Então, bora lá. Escolher. Ó, aqui a gente colocou opções de travesseiro. Eu vou escolher seis travesseiros com capas diferentes. Ou iguais, não sei. Como que funciona? É, tom sobre tom. É, a gente vai escolher um negócio bonito, né? Então, eu tô aqui escolhendo. Eu sou muito indecisa, gente. Qual vocês acham mais bonito? Esses são em tons de rosa, né? Eu amei esses tons de rosa. Eu achei legal isso aqui, ó. Esse travesseirinho pequenininho combinando com isso aqui, ó. Eu achei muito legal. Eu achei, nossa, muito chique. Uma coisa que eu gosto muito na cama é... É aquele negócio... Como que chama isso? Eu gosto disso aqui da cama. Eu quero um... É... Como se fosse a saia da cama, acho, né? Pra embrulhar ela embaixo. Na minha cama precisa muito. Isso aí, gente. Preciso dar essa capa, porque... Na minha cama tá sem e fica aparecendo. É marrom essa parte da minha cama. E daí não fica tão bonito, sabe? Hum... Então, eu vou pegar, com certeza, pra... Pra dar certo, né? Mas olha que delícia. Tô escolhendo aqui. Daí no tour vocês vão ver tudo que eu escolhi. Qual? Preto? Eu não vi, não. É igual aquele ali, só que em preto. É. Diferente, né? Ai, é um detalhe, né? Ó, em vermelho. Esse aqui parece mais de... De gente mais velha. Não combina tanto comigo. É, isso combina com o meu quarto. É, seu quarto é vermelho, combina. Agora comigo... Ai, esse aqui eu tô apaixonada. Esse cinza. Ai, que cinza mais linda. Em branco. Ai, ai. Não sei, eu tô em dúvida entre esse, que eu falei pra vocês. E agora... Esse é de malha. Agora eu gostei desse aqui também. Ele é tão lindo. Apaixonei nele, apaixonei. Aqui tem uns travesseiros também, ó. Toque de pluma. Uh... Olha esse, Mar, maravilhoso. Olha esse bordado. Tô encantada com isso aqui. Olha como que ele fica na cama. Bem legal. É aqui, ó. Ele exposto. Aqui, ó. Ah, então. Mas só aqui em cinza. Olha que lindo. Nossa. É, em cor diferente, né? Gente, ó. Tô indo embora. Lá em casa eu vou mostrar tudo pra vocês que eu peguei. E aí... Vocês vão poder ver tudinho, em detalhes, tudo que eu escolhi. Eu vou contar tudo pra vocês. Bom, gente. Cheguei em casa. Já tá tudo aqui comigo pra eu mostrar pra vocês. Aqui atrás estão as sacolas com os travesseiros. Tem seis travesseiros que eu escolhi. E eu vou encapar eles também agora com as coisas. Mas vamos abrir e eu vou mostrar tudo pra vocês que eu escolhi. Aqui temos um travesseirinho. Uma alufadinha, né? Pra colocar de decoração na cama. Tem a capa pra eu colocar no travesseiro. Muito linda. A outra capa. O outro travesseirinho. O meu cobertor. Gente, ele é muito gostoso. Olha como ele é lindo. Cinzinha. Bem vibes. E do outro lado, olha, ele é branco. Branco assim, meio creme, sabe? Muito lindo. E é muito gostoso. Olha isso. Por em cima da cama também, pra ficar um detalhe bem lindo, eu peguei... Esse aqui, ó. Que também dá pra usar sozinho, só ele. Só alternar os dois no dia a dia. Mas eu peguei pra colocar os dois juntos, né? As capas pros travesseiros. E aqui, um negócio pra pôr na beira da cama. De detalhe. Vou pôr assim, ó. Na beira da cama. Essa almofada peludinha, gostosinha. Ai, ela é muito gostosa, gente. E ela é pra colocar de decoração também na cama. Mais uma almofadinha bem fofinha pra eu colocar de decoração. Uma sainha pra minha cama, gente. Olha que linda. Bem amorzinha essa sainha, olha. Bem pimposa. Aqui é o lençol. Que eu vou colocar na minha cama. Tem todo dobradinho certinho dentro de um papelãozinho. Vou deixar ele certinho. Daí lá eu coloco o lençol, ó. Mas é nessa paleta de tom cinzinha. Eu vou dormir com ele, né? Que é bem gostosinho. Aí aproveitando que eu já tava lá na Montreal e já tava escolhendo tudo, gente. Eu resolvi pegar também toalha pro meu banheiro. E eu peguei combinando com o quarto, tudo em cinza. Esse tapete. Muito lindo. Olha que coisa mais linda. Um cinza mais escuro. Esse tapete é bem grossinho, bem quentinho. Palha de boca. Gente, olha que toalhona. Que delícia. Apaixonada foi nesse roupão. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha isso, gente. Você tem condições. E esse friozinho. Me deu usando muito esse roupão. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve aí no canal. Tá ficando a coisa mais linda meu quarto. O próximo vídeo já vai ser o tour. Então, aguardem que vocês vão ver cada detalhe. Assim, a loja Montreal arrasa demais. Ficou perfeito. A minha cortina, o tapete, tudo da minha cama. E o mais legal é que eles têm lojas espalhadas por Minas Gerais, interior de São Paulo. E também Mato Grosso do Sul. Então, se você é de uma dessas regiões, você pode comprar em lojas Montreal. Aqui na minha cidade tem várias. Mas eles também vendem pela internet. Então, fica ligadinho. E compre nas lojas Montreal. Porque tem muita opção. E tem tudo que você precisa, né? Tá bom. Tchau.